Não pense que eu vou levar toda essa dor comigo Metade dela eu deixo contigo Eu não errei sozinha ao te querer Tô indo e levo a solidão dobrada em minha mala Nas últimas noites que eu dormi na sala Sem os seus beijos pra me adormecer Cadê? Cadê? Aquele amor? Cadê? Cadê? Cadê o nosso amor? Eu já tô na porta da rua E você trancada em seu quarto E amorando o nosso beijo no porta-retrato Eu vou morando outro endereço Bem longe da felicidade Não vou pra nenhum hotel Vou rachar o aluguel Com a minha saudade Cadê? 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 Aquele amor? Cadê? Cadê? Cadê o nosso amor? Cadê? 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 Cadê Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê Cadê? Cadê 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 Cad